Hashtag sabadão, é isso aí, hein? Ó, estamos não ao vivo, gravamos esse vídeo especial pra você com dona Tzauane e com ela, Paulinha Benetti, que atendeu ao papai Marcos, que presenteou o filho Eduardo. Muito bom ter vocês de Minas Gerais conectados aqui no Guia 1. É muito bom ter o Brasil conectado com o Guia 1. É muito bom ter o mundo conectado com o Guia 1. Aproveitar aqui, quero mandar um beijão pro pessoal lá de Las Vegas, que nos recebeu muito bem. Obrigado, Marcelo Gasparino, Laís Carilli, da Vegas Tour. Que estadia rápida e maravilhosa, como sempre. Vocês impecáveis. E quinta-feira, a gente fez um podcast, gravamos um podcast pra falar do mercado brasileiro, da diferença do Brasil e dos Estados Unidos, sobre carro, daquilo que nos move, da nossa paixão, lá com o Victor, do Folks and Fellas. Eu vou deixar na descrição aqui o link, vai sair quinta-feira. Segue lá o Vitão, segue o Instagram dele, segue lá o YouTube pra acompanhar. Ele tá trazendo todo o lineup do UFC, os atletas brasileiros, pra contar a sua história. Beleza? Folks and Fellas. E vamos agora falar então de oportunidades, porque Honda é Honda. Já anunciou que tem novidade no lineup aí, mais um produto chegando na linha dos SUVs compactos, entre Z e H, mais um produto. E hoje nós vamos falar dele, que traz todo o lifestyle de quem quer um Civic, mas de quem procura um SUV pra andar. Você gosta do Civicão novo, da nova geração, mas quer ele alto, quer ele com o conforto de cabine pra sua família? Se prepara, porque aquilo que é bom ficou ainda melhor. Pega as condições pra você adquirir seu Honda ZRV neste final de semana. Hoje é sábado e a Honda segue pronta via WhatsApp com atendimento digital no 2218-9200. Partiu? Eu, vocês e o... Máquina! E aí, Máquina? É isso aí, Tiagão. Vamos que vamos, né, galera? Ó, seguinte. Você que tá aí, aproveita. Você tem uma ideia, Tiagão, aí na média, tá? A gente tá vendendo uma ZRV por dia, no mínimo. Uma ZRV por dia, só pra você entender. Então, às vezes, quem, essa semana o cliente ganhou uma Azul Boreal. Não tinha. Por quê? Vendeu, tá? Então, você que tá aí, não demora, tá procurando ZRV, condição impedível pra esse mês ainda, tá? Vem pra Honda Forte Norte. Por quê? Porque aqui você vai comprar suas ZRV com taxa zero em até 48 meses. É isso aí. E você que tem um seminômetro na troca, super valorização, até 90% da FIP. Depende do modelo, se tiver novinho, que não é uma entragem baixa, até 100% da FIP, Tiagão. Só pra você sentir como tá. Então, não demora, vem pra cá, você não vai perder tempo. Máquina, eu não vou pagar financiado, eu quero pagar avista, eu sei que tem a taxa. Super bônus pra você, Tiagão. Que legal. Hoje, só pra dar um exemplo aí, só como que tá tão agressivo a condição. Uma família veio aqui hoje, tá? Tá vendo a HRV porque eles estavam comparando com uma Creta, né? Apesar que a HRV é um segmento acima até da Creta, né? Motorização, espaço interno, o que seja. Mas a gente fez essa condição. Ele tinha um HB20X na troca, 2016, com 45 mil quilômetros. Paguei 100% da FIP, ele usou a taxa zero, a parcela encaixou no bolso dele, fez o test drive, porque aqui pra andar é um conforto tão bom, Tiagão. Fez uma taxa zero, fez uma tabela FIP no carro dele, ele montou numa HRV cinza titânio. Só pra você entender que, assim, às vezes você tá com uma condição na cabeça, né, Tiagão? Isso aí. E acha que não vai dar. De um outro carro e acha que não vai dar. Vem aqui, traz seu seminovo, faz conta numa HRV, faz um test drive que vai encaixar no seu bolso e você vai curtir. Só pra você ter uma ideia do que o Rô tá falando, é isso aqui, ó. É esse o espaço interno, mas única versão, configuração única, versão Touring e um espaço de cabine maravilhoso. É tudo que o Civic te entrega, porém, num formato, na concepção, na arquitetura e na estrutura veicular de um SUV. Cara, agora... Eu acabamento, Tiagão, o Teto Solar, Honda Sense. Aqui você, daqui a pouco eu vou te mostrar uma com o interior claro, tá? Até só corrigindo, Tiagão, eu falei o azul... O azul boreal. O azul aurora. É isso aí, é o azul boreal. O boreal, é. Só pra corrigir aí que a gente fica... Que é cor nova, né? É isso aí, é cor nova. Sucesso total. Então, você que tá aí, condição imperdível nas RV, test drive eu tenho. Fala em test drive, Tiagão. A gente tem, ó, esse aqui vendeu, typewear, né? Tá aí, vai faturar segunda-feira. Test drive em toda a linha, Tiagão. Principalmente da linha híbrida, tá? Então, a CRV também, Tiagão, chegou uma preta, vendeu. Tinha duas azuis, vendeu, tá? Então, faturou pra mim, você que tá procurando prata, é bom falar. Cinza, tá bom? E faturou uma branca. Então, você que tá procurando a New CR-V Advance Híbrida F. Ó, Tiagão. Você andar nesse carro é tão confortável, o carro é tão bom. Tecnologia de ponta na geração híbrida. A Honda, parabéns, tá? Carros aí fazendo aí, clientes aí no New City fazendo 24, 25 quilômetros por litro. 25 quilômetros por litro. Você tem uma autonomia de até 720 quilômetros comprovada. Você não precisa de... Tomada. ...100% elétrico, tá parado, carregar. Não. Aqui você tem a geração híbrida, de última geração híbrida da Honda pra você. Então, não perde tempo, olha esse carro. Ô, o Márcio, uma curiosidade aqui, ó. Ó, pra até compartilhar com vocês. Sim. Lá na terra do tio Sam, eu vi algumas cores azuis, um azul mais claro e muitos carros rodando. Sabe por quê? A Honda aplica aqui a mesma tecnologia no seu powertrain para New CR-V, Accord e Civic. Então, são três configurações de catálogo totalmente diferentes, né? Com setup de espaço interno e propostas de uso diferentes, mas com a mesma entrega. Se um Civic, a gente tá falando em 25, né? Imagina que você vai ter a mesma régua pra Accord e HR-V. Top demais, hein? CR-V, né, Tiagão? CR-V, perdão. Você tem aqui, ó. Semana passada, lembra, tinha um azulzão aqui, sold out, um preto sold out. A gente colocou um branco aqui, os dois brancos aqui. Então, você tem New Accord, que é geração híbrida. Você tem New Civic, geração híbrida, com taxa zero, 90% da FIP, em até 48 vezes na taxa zero. Até ele, até ele, Rodrigo, fala assim, deixa eu dar um double check e ver se é isso mesmo. Bela condição. Bela condição. E você que é pagamento à vista, super bônus também nessa linha aí, são carros. Assim, você que não conhece e fala assim, não, mas não tá dentro do que eu queria pagar. Vem aqui, você vai ter uma condição muito boa e vem fazer o test drive. Só te faço isso, sem compromisso. Vem fazer um test drive e nessa geração híbrida que você vai amar. Eu posso andar nos dois, por exemplo, andar no Civic e no Accord? Tem Accord e tem Civic, tem CRV, tem HRV, tem City, tem ZRV, tem tudo. Tiagão, fiquei de mostrar aqui umas ZRV pra galera, ó. Olha isso. Com o interior claro. Nossa, e essa cor, com os body packs todos pretos. Cinza titânio, né, cor nova também, junto com o azul. Nossa, olha isso. E você tem um acabamento claro. Aí, o que vale ressaltar, Tiagão, pessoal, é assim, é uma linha premium, que a gente chama, né. Olha o acabamento desse banco, Tiagão, dá uma olhada. É assim, é um banco que te abraça, sabe, é um banco que te deixa confortável. A dirilibilidade desse carro é sensacional. Tem um sistema antifadiga também, que é legal de falar, viu, galera? Tem, igual da HRV também. Olha esse cockpit aí, mais alto que você tem aqui, que legal. Olha, que bacana. E ele é perfurado, né, ele tem USB-C desse lado e USB-C do outro. Traz aqui mais a conectividade com indução e Apple CarPlay e Android Auto nativo. Isso aí, panel TFT, né? Demais, hein, máquina? Então, você que tá aí, galera, vem com essas RVs, vale a pena. Ó, só o que o Máquina falou, só pra você ter uma ideia, tá? Porque às vezes a gente fala, ah, 90% da FIP, 100% da FIP. Olha lá, Renegade. Aí você fala, tá bom, ok. Olha aqui. Ah, sim, é. Olha aqui, Taos. Olha o Taos, 22. 22, aqui, galera, é um extrato do que nós estamos falando, de você ter um pagamento no seu carro seminovo, que tá ali, um FIP ou perto dele, e que cria uma condição pra você comprar um Honda Zero em 48 com taxa zero. É taxa zero. Ó, Thiagão, tem aqui também toda a linha HRV disponível, tá bom? Já chegou a linha 2025 de HRV, então você tem XXL Advanced Touring também, com suit code disponibilidade pra ela também. A gente tem taxa especial, taxas aí abaixo de 1.2 pra você, na linha zero quilômetro. Tem o plano balão, uma entrada, parcelinha que cabe no seu bolso, mais parcela final. Você pode depois trazer o carro, a gente compra o seu carro, pega o valor que tem residual, desconta da avaliação e faz um novo. Então é uma modalidade que se vende bastante. Tem dúvida? 2218-9200. Monta o seu plano. Liga aqui. Tem o WhatsApp, tem a loja pra você física hoje pra vir até as 18. Thiagão, fala um pouquinho de City. City, New City, Hotbar. City também, sucesso total. Um carro geração dos motores novos, 1.5, gestão direta, tá? Parciais em estrada aí de 15 a 16 km por litro. Tem cliente que manda até 18. 18, eu testei. Eu sou mais confortável, eu falo de 15 a 16. Você tem aí, então, carro econômico. E eu andei com o pé embaixo, viu? Carro gostoso de andar. Bom, isso você nem senta. Você pega esse carro na estrada, a estabilidade dele é fera. Vou mostrar uma particularidade pra quem ainda não conhece. Vocês viram que a gente tava falando de ergonomia dos bancos, né? Vocês estão percebendo que não à toa, a Honda, ela aplica o mesmo formato e a mesma ergonomia... Olha o acabamento ali. ...nos bancos. Olha lá. O reforço nas bananinhas aqui, ó. Pra quê? Pra você ter uma área de costas e ombros melhor apoiado. Sem contar a durabilidade que você tem da linha Honda em todo produto, né? Produto de muita qualidade, né, Tiagão? Só trazer o carro, fazer a revisão e andar. Gasolina, álcool, o jeito que você quiser e mandar bala, Tiagão. E depreciação? Não deprecia, né? Ali, Tiagão, melhor compra 2023, melhor compra 2024, 70. Não, vamos falar já em 2024, porque saiu aquele estudo recente da Outline falando que a depreciação do produto City e do produto HR-V é a menor. É a menor. Enquanto algumas no mercado chegam a 20, ela não passa de 2.4, cara. É muito louco isso, hein? E com isso tudo, linha City você tem aqui na Honda Forte Norte, modelo EX, que é no sedã, tem no hatch agora também, que é o lançamento. Na linha hatch e no sedã, Tiagão, saiu o LX e saiu o EX. Olha que legal. Versões a partir de R$114,900. Olha isso. É bem bacana, tá? E aí você vai ter na nossa campanha, linha Sedan EX, EXL Touring, hatch EXL e EXL Touring, EXL Touring no hatch com documentação e PVA total cortesia na Honda Forte Norte. Que legal, hein? Então não perde tempo. Super valorização do seu seminovo. Estou precisando comprar seminovo, porque o giro é muito rápido. Então eu pago bem no seu seminovo, pode vir na Honda Forte Norte. Test drive na linha hatch Sedan. Todos os carros que eu estou falando aqui, todos eu tenho test drive disponível para vocês. Então você que está aí, vamos pôr um Honda na sua garagem zero quilômetro? Chegou a sua hora. Não perde tempo, tá? 288-9200, Honda Forte Norte, na rua Henrique Filho da Costa, 544. Espero vocês aqui, não perde tempo, com o Guia 1. Se inscreve no canal, clica no sininho e vem para cá. Perfeito, é isso aí. Se inscreve, ativa o sininho e eu te espero aqui sexta-feira que vem com mais novidades do Máquina para você. Ó, vai aparecer aqui o vídeo da manhã que a gente soltou lá ao vivo com oportunidades até 10 mil reais abaixo da FIP. Valeu e até sexta.